Fala pessoal, bom dia A pedido do nosso amigão aí, Emerson, da Linha Viva Eu vou gravar um vídeo aqui Colega dele lá de Garanhuns Da Linha Viva também, Júlio César Grande abraço aí, Júlio César Tá com uma dúvida, né, De como utilizar o Mapim Já que eles lá, Utilizam outro aplicativo Beleza Eu conversei com ele no Whatsapp E ele já tem o Mapim Instalado no celular dele A dúvida do Júlio, que o Mapim É como utilizar o Mapim, beleza Vou dar umas dicas aqui, Júlio É, pra você É, primeiro você tem que acessar o Mapim, né Ele vai abrir, normalmente É, se você já tem os arquivos, né Com certeza seus arquivos já vão Estar listado aqui no Na aba de alimentadores aqui Do, 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 do arquivo De arquivos do Mapim, certo Os meus arquivos, eles são com data, Júlio Porque É, eu atualizo eles constantemente Sempre que eu passo Né Eu salvo aquela modificação que eu fiz no alimentador E coloco a data Assim eu vejo qual é o arquivo É, mais recente, atualizado Beleza A tua dica que tu queria Pelo que eu fiquei sabendo Que tu me dissesse É como Como utilizar o Mapim Beleza Vou pegar um alimentador aqui como referência Vou pegar o Ipujuca aqui Certo O Ipujuca ele tem Seis alimentadores Certo Esse é Ipujuca No caso Seis alimentadores Beleza Alimentadores esses que são Charli 1 Charli 2 Charli 3 Charli 4 5 E 6 Beleza É Muita gente deixa É A aba Né Das subestações aqui Ó Tudo marcado Certo Deixa marcado aqui Aí marca a SE toda Deixa marcado aqui Essa aqui é outra SE Deixa tudo marcado Eu acho melhor deixar Desmarcado Certo Você que sabe aí E quando você estiver trabalhando Um alimentador Você marca Você sabendo da SE Né Você marca só aquele alimentador Que você está trabalhando Beleza Marcou o alimentador aqui ó Já aparece aqui Certo No Mapim Todos os pontos Beleza Você pode ver aqui ó Os pontos No Mapim Ok Tudo O alimentador Né Beleza Tá aqui É Rede Trifásica Trifásica Monofásica Eu diferencio a rede Monofásica E trifásica Eu deixo a trifásica Vermelha Monofásica Azul Pra diferenciar aí Na hora de fazer uma busca E não ficar Não complicar aí Na hora de fazer uma busca Beleza 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 Esse é um alimentador nosso Aqui Bem conhecido Ipujuca 2 Certo É Quando você vem aqui Nessa abinha aqui ó Júlio É Nessa aba aqui Né Se você apertar Ela vai abrir Uma série De coisas No meu vai abrir Porque Abriu tudo isso aqui Isso aqui são pontos Que eu marquei Exclusivos Do alimentador Charlie 2 De Ipujuca Eu vou passando No alimentador E marco Certo Vou passando E marco Vou passando E marco Ok Fica salvo aqui Embaixo do alimentador Se você Não sei Ou não vai aparecer isso Porque eu não sei Se você está marcando Alguma coisa no alimentador Ponto de referência E tal Não sei No meu aparece Porque eu marco Mais embaixo Você vai ter aqui A aba de circuito Certo Que é essa aqui Deixa eu mostrar pra você aqui Circuitos Esse íconezinho aqui Você abre a aba Aí vem Transformadores Aqui você abre A aba de transformadores Onde vai listar Só transformador Regulador Essa abazinha aqui Você abre Vai aparecer só Regulador As chaves Que aqui também Você abre Só vai aparecer chave Religador E capacitor Certo É Eu vou te mostrar aqui É Na prática Certo Circuito Você abriu aqui Apareceu aqui Trifásico Né Circuito Trifásico E monofásico Beleza Se você Fechou a aba Aqui De circuito Sumiu Trifásico Monofásico Sumiu Transformador Né Se você abrir Aqui A abinha Transformador Apertar aqui Certo Apertou aqui Aparecer Todos os Transformadores Do alimentador Certo Beleza Beleza É Se você Vem aqui Na aba Regulador De tensão Essa aba De regulador De tensão Se você Abrir Aqui Só vai aparecer Os reguladores De tensão Ok É A outra Aba De chave Se você Abrir Só vai aparecer Chave E assim Sucessivamente Com os outros É ligador E capacitor Por exemplo Você Tá no Alimentador Né Você Quer ir Pra uma Chave Muito Conhecida Eu vou Marcar Essa chave Aqui Que é Uma chave De manobra Do nosso Alimentador Certo É Quilo Dez Cento E vinte e cinco Tá vendo Aqui Julio Beleza É Eu tô gravando Esse vídeo Em casa Eu não Tô É Próximo Dessa chave Vamos Supor Que você Tá longe Da chave Quilo Dez Cento e vinte e cinco Eu apertei Aqui Pra aparecer Aqui na minha Casa Beleza Pronto Eu tô em casa Eu quero ir Pra quilo Dez Cento e vinte e cinco Eu digito Aqui ó Em cima Certo Aqui em Procurar Aqui em cima Beleza Quilo 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 dez Cento e vinte e cinco Eu boto bandeirinha Porque é uma chave Que eu já fui lá Se eu botei a bandeirinha É o jeito de eu identificar Aquela chave E apareceu aqui Chave faca na HT É uma chave faca Que a gente tem Na HT Beleza É Vamos lá Eu digitei aqui Quilo dez Cento e vinte e cinco Apareceu aqui Se eu apertar aqui Ele vai direcionar Pra chave Quilo dez Cento e vinte e cinco Se eu quiser ir pra essa chave Eu aperto em cima Aqui ó Ela vai aparecer aqui embaixo Certo Vai aparecer Aqui embaixo Apertei em cima Aqui no nomezinho Apareceu aqui embaixo Beleza Eu aperto aqui embaixo Também No nome embaixo Aí abre a aba Certo Pra você traçar a rota Pra chegar nessa chave Tem aqui Essa setinha aqui ó Certo E tem latitude E longitude Isso aqui é as coordenadas geográficas Que vai fazer você chegar nessa chave Beleza Como eu tô distante da chave Se eu apertar aqui ó Já vai me direcionar Pra o Google Maps Né Me direcionou Pra o Google Maps Certo Aqui Está a chave Né Aqui está a chave Aqui Está a minha pessoa O carrinho aqui Beleza E se eu apertar aqui Em Iniciar Ele já vai traçar O O roteiro aí O trajeto Pra chegar nessa chave Apertou Iniciar Dá 10 km 22 minutos Pronto Pode ir É Se o cadastro aí De vocês Estiver certo Você vai bater lá Numa chave lá Quando a gente costuma dizer No pé do poste Beleza Júlio Essa aí é a dica aí Que eu tô enviando Pra você aí Tirando sua dúvida aí Num vídeo Certo Qualquer dúvida aí Pode perguntar Posso fazer um vídeo Explicativo aí Pra vocês aí Os companheiros aí De De Garanhão Beleza Grande abraço aí Cara Fica com Deus Até a próxima Viu amigão Valeu Tchau 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 Tchau